E tem mais uma coisa, esse ano o bambu vai gemer, tá? Nós passamos aqui dois anos sem botar briga em nacional, só regional aqui na volta. Acabou o refresco aí pros fregueses aí, tá? Esse ano nós vamos pra nacional, nós vamos viajar. Eu tô com 50 galos tratados aqui, tá? Só que os galos, quando eu sair pra viajar, por menos de 20 mil não brigam, já vou avisar, tá bom? Nós vamos botar respeito de novo, né? Que é a coisa que tá faltando. Nós vamos botar respeito de novo no cenário nacional. Esse ano nós estamos preparados pra isso e estamos trabalhando pra isso. Cocheira, fiz nova, top, fiz a cocheira, top, nova, tá? Tratador, né, que eu gosto, tá aqui comigo de novo, que já me acompanhando em outros nacionais, entendeu? Então a gente tá com o time montado, né? Ajudante fenômeno também. E a cocheira só pra brigar os galos em rodas bravas. Esse ano acabou a conversinha, pessoal. Acabou o bafafá. E é só de 20. Não tem briguinha de 5 mil, é só de 20 mil minhas brigas. Senão nem pega o avião pra viajar.